Tá querendo, sei lá, uma grana extra no final do mês. A Gisélia Pronta Integra, ela tá com grandes promoções agora no mês de agosto. Então, não fica aí só olhando pra mim não. Não perca tempo, vá hoje mesmo à loja e faça suas compras. Lá na Gisélia, você encontra moda feminina, masculina e agora também tem modelos plus size. Ou seja, tudo num só lugar pro seu cliente. Qualidade, variedade, os menores preços no atacado, não se engane, só a Gisélia tem. Você pode acessar e curtir a página da loja no Face, que é a Gisélia Modas. Também tem o Instagram, que é arroba Gisélia Pronta Entrega. Lembrando que a loja fica na Rua Desembargador, Solto Maior, número 200, no centro. Quase em frente ao SESC, o telefone é 3222-5459. Deixa eu mostrar meu look de hoje. Olha essa calça jeans, né? Linda, maravilhosa de sempre, que eu adoro as calças jeans que a Gisélia tem. Também tem essa blusinha linda, ela é em tricô, gente. Eu entrei na redação hoje, tava todo mundo falando dessa blusa, ela é linda, realmente. Gente, eu amei isso aqui, você trabalha com ela, você vai pra um happy hour, você sai aí com suas amigas à noite, vai pro cineminha, enfim. É uma blusa linda, coringa, que você precisa ter um igual. 3222-5459. E eu aproveito e chamo aqui...